Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e hoje estou aqui pra mostrar que eu não sou roda dura no Crazy Taxi. Há um tempo atrás eu postei no Facebook um videozinho onde eu fazia um teste de gravação e mostrava o Crazy Taxi. O pessoal me chamou de roda dura e ainda falou que fazia melhor. E teve amigo que ainda me falou aqui no chat que fazia melhor que eu e se eu fosse taxista eu ia passar fome. Mas pra provar o contrário disso, hoje estou aqui com o Crazy Taxi 1 e eu vou mostrar que aqui é taxista hardcore. Então bora lá então. Modo arcade mesmo, esse modo aqui só o taxista pauleira mesmo vai nesse bagulho aqui, velho. Escolhi o Axel aqui mesmo. Bora lá em 50 segundos. Bora. Pegar o primeiro aqui, o primeiro passageiro. Ela quer ir lá pra pracinha, vamos pra pracinha, vamos levar ela lá na pracinha agora, ó. Mostrar que aqui é taxista de primeira. Isso, cala a boca e vamos lá, ó. Isso aí, ó. Ó. Já deixei o primeiro aqui, velocidade máxima, ó. Já vou pegar o segundo aqui, ó. Aí, ó. Ela quer ir... Ela quer ir num supermercado aqui, no marketing, né. Uma venda de alguma coisa. Vamos ver se dá tempo, só 37 segundos. Ai, 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 vambora. Isso. Já dois. Vamos pegar esse aqui mesmo. Pegar esse aqui. Vambora. Ela quer ir... Pro Popcorn Mania. Popcorn Mania. Não sei, esse bagulho aqui. Parece uma loja de... Sei lá, comida, alguma coisa de comer, né. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vambora. Aqui é taxista hardcore, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Vai dar speed. Vai dar speed. Que isso, taxista speed esse aqui, rapaz. Tá achando cara, brinque e serviço, né. Aqui não é roda dura, não. Vamos pegar esse vermelhinho aqui, ó. Que é os que vai mais perto, ó. Dá rézinha aqui, vai pegar ele. Vambora, vambora, vambora. Tem tempo não, filho. Vambora. Aqui é correria, aqui é correria. Aqui é o taxista louco, rapaz. Vamos ver. Sim, sim, vamos ver lá. Tem um pastor ali, ó. Ele vai lá na igreja. Olha lá, ó, que laranja ali, ó. Ele é um pastor. E vai lá na igreja. Eu sei onde é que é essa igreja, né. Vambora. Ele vai pra missa aqui, ó. Você vai pegar até atalho aqui se você quiser, ó. Vai lá. Tinha aqui, ó. Ai! Ai, 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 ai. Vambora, 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 vambora. Tem que ser taxista speed, taxista speed. Speed, speed, speed. Aê, taxista speed, hein. Era só 50 segundos, hein. Vamos pegar aqui o primeiro que aparecer aqui, ó. Vambora, vambora. Ele vai pro heliporto. Sai, sai da frente, sai da frente. Vambora, vambora. Vai dar speed, vai dar speed. Taxista speed, hein. A gente tem ainda 30 segundos. Vamos pegar esse aqui mesmo, é esse aqui. Vambora. Ei, olha isso. Ele já fez ali 2 mil dólares. Aqui vamos. O que você não faria com 2 mil dólares, hein. Vambora. Sai, 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 sai. 20 segundos. Não vai dar taxista speed. Não vai dar, não vai dar. Taxista speed. Ó. Tá louco. Vambora, mais um passageiro. Mais um passageiro. Vambora, canta pneu aí, vambora. Ó o perigo ali, hein. A pena que não dá pra pular lá em cima de uma vez, ó. Vambora, 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 vambora. Vambora. Ei, loucura. Eita. Vambora, vambora. Não tem tempo, não. Não tem tempo, não. Não tem tempo, não. Vamos na contramão mesmo. Ih, não deu taxista speed dessa. Mas a gente entregou, entregou o último passageiro aqui. Falta poucos segundos aqui, ó. Falta só 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Pegou o amarelo, o amarelo, o amarelo. Último passageiro, 30 segundos. Vambora, 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 vambora. Correria aqui, ó. Taxista aqui é hardcore, ó. A gente passa aqui no meio de carro mesmo, ó. Só tem de olhar uma brechinha ali pra você não bater, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 10 segundos. Tudo indica que esse é o último passageiro. Tudo indica que esse é o último passageiro. E será que eu vou dar conta de entregar ele? Será, 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 será? Vai, 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 vai. Errou! Oh, não. No último. O último passageiro eu não cheguei no ponto de destino dele. Classe C pra você que achou que eu não ia passar isso aí, ó. 21. Minha colocação é a 21ª no ranking. Então é isso aí, pessoal. É que é o taxista hardcore, beleza? Eu quero que você deixe o like aí no vídeo, tá? Beleza? Aqui embaixo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí que certamente vem mais vídeos como este. Falou e até o próximo vídeo.